Olá, boa noite. Eu sou a Thaís das Faculdades Idaã, aqui de Manaus. A partir de agora eu vou estar gravando a aula. Quem não assistir nesse momento ou quiser revirar a aula vai poder ver no nosso canal no YouTube, depois que é a Faculdade Idaã. E a partir de agora o senhor pode dar início à sua aula, professor. Boa aula a todos. Qualquer coisa, eu tô aqui com o vídeo fechado e o microfone também, é só chamar. Ok, obrigado. Bom, gente, vamos lá. Boa noite. Eu quero dividir esse nosso encontro aqui em três partes. Então, vamos tentar utilizar o máximo, de forma mais produtiva. Primeira parte, um tira dúvidas do conteúdo das aulas 1 e 2. Segunda parte, a gente dá uma passada no conteúdo da aula 3 e depois dá uma passada no conteúdo da aula 4. Vamos lá. Então, eu gostaria que a gente, nessa parte de tirar dúvidas, a gente comece bem o objetivo para a gente aproveitar bem o tempo e eu poder apresentar o conteúdo das aulas 3 e 4. Quem quer começar? E por onde? Ninguém tem dúvidas. Eu tenho uma dúvida aqui, professor, o Elton aqui que tá falando. Eu tava fazendo as atividades, então, eu queria que você explicasse um pouquinho em relação às probabilidades, quando a gente tava fazendo no Excel, se eu quiser calcular a acumulada, a probabilidade acumulada, ou quando eu quiser calcular apenas em um ponto, em um gráfico. Ok. Ok. Tem alguma questão específica relacionada a isso? Eu tava verificando mais naquelas que a gente precisa calcular com a distribuição normal, mas eu não lembro aqui, eu enviei pelo site, mas eu não lembro qual delas. Mas, geralmente, é relacionada a normal, assim, quando eu posso fazer a distribuição acumulada, ou quando eu quero pegar em um ponto específico do gráfico. Tá. Muito bem. Vamos lá, então, deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui o slide, que é o lá. Exemplo específico. Deixa eu ver agora. Como é que eu faço pra compartilhar a minha tela? Aqui, Sherry, já achei. Então, vocês estão vendo aí, não é? Sim. Quando nós estamos analisando estudos de casos relacionados com a distribuição normal, o que a gente busca é encontrar uma probabilidade de uma determinada região. Por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, nós queremos saber qual é a probabilidade dos produtos estarem abaixo de 48 e qual é a probabilidade dos produtos estarem acima de 55. Ou qual é a proporção desses produtos. Bom, aqui nós temos que usar a opção de valores acumulados. Então, nós vamos utilizar aqui a função da distribuição normal e você vai colocar lá aquele flag como verdadeiro pra ele te trazer o valor dessa área aqui. Quando você está calculando no Excel, o Excel, ele sempre traz o valor de menos infinito até o ponto. Então, quando você for calcular dessa área aqui, você vai dar como referência o valor 55. Então, o que o Excel vai fazer? Ele vai calcular de menos infinito até 55. Então, se você quer saber esse resultado aqui, você tem que subtrair de 1. Então, como tem aqui nessa tabelinha. Então, o valor da proporção até 48 é 0,15 até 48. Acima de 48 é o complementar desse número. Complementar de 1. Então, acima de 48 vai ser 1 menos 0,15. Vai dar 84. Então, lembrando sempre que o Excel, ele só nos traz, ele sempre nos traz o valor acumulado até o ponto. Então, se eu quero saber a proporção acima de 55, a gente tem que calcular a proporção até 55. depois se eu bitrair de 1 para saber o valor acima de 55. Bom, muito bem. Isso quando nós estamos usando dados contínuos. Dados contínuos. Ah, mas se eu quiser saber esse valor específico aqui, esse valor específico nesse ponto. Aí você vai utilizar o flag da função com valor 0. Só por uma questão de representação visual. Normalmente, a gente não usa o valor para dados contínuos, o valor de um ponto específico. O Excel nos traz essa opção. E eu uso essa opção para fazer gráficos. Então, deixa eu abrir aqui o Excel para eu mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela do Excel. Então, nós temos naquele exemplo. A média é 50 e o desvio padrão é 2. Média é 50 e o desvio é igual a 2. Normalmente, nós temos o limite inferior de especificação. O limite inferior de especificação. O limite inferior é 48 e o superior é 55. Deixa eu aumentar um pouquinho. E aí a gente... Ah, eu quero saber qual é a proporção dos valores de X. Menor ou igual a 48. Vamos usar a distribuição. Distribuição. Ponto norma. Média é 50. Desvio padrão. Dois. E eu coloco um para o valor acumulado. Média e desvio padrão. Aqui ele está. É o ponto, né? Ah, não. Ah, é o ponto. Na realidade, é o ponto. O ponto, depois média. Depois o desvio. E agora sim o valor acumulado. Ok. Aí ele me traz que o valor acumulado até 48 é 0,15. Aí você fala, pô, mas quando é que eu vou usar isso daqui? Quando é que eu vou usar? Somente o ponto. Exatamente, né? Exatamente, né? Exatamente, 48. Olha, se você quiser, por exemplo, mostrar essa informação graficamente, você poderia fazer alguma coisa do tipo. Não é? Um, dois, três, quatro, quatro. E aqui eu vou puxar até 100. E aí eu quero saber a distribuição. Eu vou travar aqui. Deixa eu dizer aqui que eu vou. Travar, né? Travar, inclusive, o padrão. Deixar ele acumular. Travar, eu vou apontar para esse cara aqui. Então, ele me trouxe um número próximo de zero. E aí se eu for fazer um gráfico, ele vai me trazer exatamente a distribuição normal desses dados. Tem uma opção que você pode deixar a linha sualizada. E aí ele ficar. Aqui está ponto a ponto. Então, é uma forma de você utilizar essa função para você construir o gráfico. Construir o gráfico. Deixa eu sair daqui. Deixa eu diminuir um pouquinho mais, porque eu peguei de 1 a 100, né? De 20 a... Sei lá. 70. Pronto. Agora, quando você está fazendo uma análise com uma distribuição de dados discretos, aí o ideal é você fazer um gráfico de barras. Fazer um gráfico de barras. Quando você está analisando dados discretos... O ideal é você fazer gráfico de barras. Por quê? Porque dados discretos entre um resultado e o outro não tem nada. Não tem nada. Então, você usa a função também sem ser o valor acumulado, sendo só o valor do ponto. E aí você constrói a gráfico assim. Muito bem. Mas essa não foi bem uma pergunta de uma questão, né? Foi mais uma curiosidade, né? Professor... Vamos lá. Diga, querido. Boa noite. Boa noite, Amara. Eu tenho uma pergunta sobre uma questão. Na verdade, a segunda questão, o senhor fala para utilizar... Eu estou falando da primeira lista de exercícios, tá? Ok. O senhor fala para utilizar a normal padronizada, né? Que é a distribuição normal padronizada Z. Ok. Aí é a fórmula da padronização. O que eu não consegui, na verdade, foi administrar a parte de organizar as informações denunciadas. Por quê? Porque a padronizada, ela pede para a gente verificar a média, né? Eu dizia o padrão. E aí eu não consegui verificar dentro do denunciado isso. Dá aí, me explicar como é que eu poderia fazer? Sim, sim. Estou abrindo ela aqui já. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Outra dificuldade que eu tive foi de lembrar que existia a tabela, né? E aí eu fiquei um tempão batendo cabeça aqui para tentar resolver e os resultados não batiam. É aí que eu me lembrei que tinha uma tabela lá e eu não tinha visto isso na aula anterior. Eu tinha esquecido que ela existia, na verdade. Tem a tabela, tá? Tem a tabela, mas você pode também ir direto no Excel, tá? Sim, é porque eu fui fazer mesmo no anual. Não fui para o Excel ainda. Tá. Então, olha só. Qual é a média aqui? Se a gente olhar aqui. A média é 555. 555, né? 555. E o desvio padrão 1,82. É 555 ou 551? Ah, desculpa. Ah, muito bem. Eu estava olhando de longe. 551, média. E o desvio padrão 1,82. É, eu estava nesse raciocínio bem aí, só que eu falei, cara, eu não tenho certeza. Então, eu acho que eu posso errar aqui em algum momento, eu vou perguntar. Tudo bem, tá? Pode dar, né? Então, estamos aqui com essas informações. A média é 551, desvio padrão 1,82. E o limite superior de especificação e o limite inferior de especificação. Qual é o superior? Qual é o limite superior de especificação? Qual é a pergunta? Alguém ajuda aí? 500, opa. E 55? Não, isso aqui, olha. Não, pera. As dimensões estão aqui, olha. Ah, mais ou menos 4, né? Então, 554? 4, né? Exatamente. O limite superior é 551. Não, mais 4. Mais 4. 555, na verdade. O limite inferior é 551, menos 4. 547. Entendeu. Você pode resolver essa questão? Qual o índice de defeito, né? Então, qual vai ser o índice de defeito? Vai ser a proporção dos valores de X menores que 525, né? 547, desculpa. Vou ter defeito. E os valores de X acho que eu vou ter o contrário, né? Maior que 545. Valores menores de 554 e maiores de 555. Nós podemos resolver isso utilizando a função de distribuição direto do Excel. de 547, né? De este nome... De este nome... De este nome N. Qual é o valor de X? Eu quero... Abaixo de 547. 547, a média, 541, desvio padrão 1.82, acumulado 5. Então, essa é a proporção de defeitos. A proporção... Pessoal, você pode botar a fórmula? Para a gente ver. De este nome N. Eu estou falando que essa é uma forma... O que a gente procura... De novo aí. De novo aí. Não ouvi. Esse valor que o senhor achou agora, seria o valor que a gente procuraria na tabela? Não. Calma, calma. Isso é a resolução sem utilizar a distribuição normal padronizada. Eu estou tendo direto. Certo. Deixa eu arrumar aqui. Não, a média é limite superior. Média. Desire o padrão. Valor acumulado. Isso aqui. Aqui ele está me trazendo o valor até o 555. Como eu quero acima de 555, nós temos que fazer um menos. Então, está aqui. Proporção abaixo de 547. Proporção acima de 555. Como é que eu faço para usar a função, a distribuição normal padronizada? Para usar a distribuição normal padronizada, nós temos que padronizar os valores. A primeira coisa que eu tenho que fazer é padronizar. Como é que eu padronizo? Utilizando a função z. Função z. Achando o valor z. Achando o valor z. Como é que eu acho o valor z? O valor z é igual a o x menos a média dividido pelo desvio padrão. Deixa eu dar um espaço aqui. Quem está achando que isso é uma forma. Então, a gente tem que achar o valor z desses caras aqui. Então, o que é o valor z de 555? É igual a 555 menos a média dividido pelo desvio padrão. É 2,19. Aí você vai procurar esse valor lá na tabela da distribuição normal padronizada. Você vai procurar. Então, vou colocar aqui. Limite superior de especificação. Vou colocar aqui entre parênteses z. Vamos saber que é o valor z. E o limite inferior de especificação também é o valor z. A mesma coisa. Quem é o x? 147 menos a média dividido pelo desvio padrão. Aí você vai olhar na tabela e você vai procurar o valor p de z. P de z menor do que 2,198. Ou o p de z maior do que 2,198. Isso aqui? Ah, peraí. P de z menor do que 2,198. É isso que você vai procurar lá na tabela. A tabela que tem na postura que eu mandei para vocês, ela tem quantas casas decimais? Para falar a verdade, eu não vi essa tabela lá no material. É, né? Não vi. Por isso que eu lutei bastante para tentar resolver a primeira questão, porque eu não lembrava que ela existia. É, ela acabou que não foi mandar a tabela. Outra pergunta. Esse material, esse seu material, ele vai ser disponibilizado? Porque pelo que eu vi, o seu material é diferente do que tem lá no portal. Ué? É? É. Parece ser. Eu não sei se a impressão só minha. Se alguém puder tirar essa dúvida aí também, porque eu acho que é diferente. Qual o material? Eu acho que o slide que ele passou é diferente da postila que tem lá. É, eu estou achando esse slide até mais simples de a gente conseguir olhar ele e tudo mais. Lá tem muito mais a teoria. Isso, verdade. Nos slides? Não, no material que está no portal. O slide não está no sistema. O slide não está no portal. Está só a postila, é isso? Isso. Mas a postila é o... Os slides são prints da postila que eu coloquei lá. Não, não está exatamente desse jeito aí que está, não. Lá tem poucos exercícios. Tem, assim, resolvido igual o seu, entendeu? Não é só a postila, exemplos e resolvidos. São poucos. A gente observa que tem alguns gráficos que tem no seu aí que não tem lá. Pelo menos pelo que eu estudei, na postila que eu olhei, não vi. Eu li ela toda, praticamente. É. Bom, eu posso disponibilizar. Na realidade, ele está disponível para as outras turmas, não é? Pode ser só que não for disponibilizado para a turma de vocês. Mas os slides, eles estão na sequência da postila, as fotos da postila e a sequência, sabe? Bom, vocês estão vendo essa tela aí em branco, né? Sim. Se você for aqui procurar, né? A tabela distribuição Z. Está aí ela. Aqui, a que eu tenho é uma que eu baixei na internet. Essa daqui é uma. Tabela distribuição Z. Mas essas tabela, gente, elas foram, elas foram construídas quando as pessoas não tinham acesso, não tinham acesso a, era difícil fazer as contas, né? Então, esse aqui é um... Então, aquele nosso lá, o valor Z deu 2,198, não é? Então, aqui você vai procurar o 2,198, tem 12,2, né? 2,2 está dando aqui. 0,47. Então, é para a gente enviar essa tabela resolvida, essa tabela não, desculpa, essa lista de exercícios resolvida pelo Excel. Sim, sim. Aí pelo Excel... Apenas pelo Excel, não precisa o outro? Não, não precisa. Aí, olha, pelo Excel, você pode calcular o valor direto, porque o Excel, ele tem essa função. É a função dist.normN, normP, distribuição normal padronizada, do próprio Excel. Aí. Então, a distribuição normal padronizada, ela vai trazer o mesmo valor, né? Porque esse daqui, ela trouxe, hoje a gente teve que fazer um menos, porque na qual os valores acima de 2,198. é 0,198. 0,198, por quê? Porque ele está trazendo os valores até 2,198. Então, tem aqui, fazer aqui um menos. E a gente vê que tem o mesmo resultado, né? Tem o mesmo resultado. A única diferença que você está usando aqui, a função da distribuição normal padronizada. que pode fazer assim também. Não, mas eu quero usar a sabela, não tem problema. Pode... Eu tenho uma sabela, né? Que eu disponibilizo para os alunos. Mas é uma sabela que você encontra na internet também. Obrigada, professor. Agora, clareou aqui as ideias. Clareou, né? Que bom. Próxima pergunta. Tá, mas aí, eu vou anotar aqui e ali entra uma cópia depois. Eu mando os slides e eu também mando uma cópia dessa distribuição normal padronizada. Professor, é até quando que a gente tem que entregar essa atividade? Olha, aí... Não. Vocês... Estou brincando. Vocês já iniciaram uma outra disciplina, não é? Também, em paralelo. É, né? Olha... Eu acho que salutar vocês... A gente pode... Hoje é 27... Sei lá, uma semana, tá bom para vocês? Pode ser. Mas aí, uma semana para entregar todas ou essa primeira? Ah, e vocês não tiveram... A gente não falou sobre a segunda parte, não é? Não, não falamos. Ainda tem a atividade da segunda parte e tem a atividade da terceira. Não sei se tem na quarta. Não. Não, da segunda parte que eu digo a segunda parte são as aulas três e quatro. Ah, sim, sim. É porque tem a atividade da aula um e dois. São atividades diferentes, né? E tem a atividade da segunda parte. Essa é da um e dois, eu ainda não entreguei. Eu não sei se os outros colegas já entregaram. É, então... Então... Olha, a gente não... Quando é que termina esse módulo que vocês estão fazendo? No portal, ele está disponível para a gente acessar, né? De acordo com o portal, até o final, praticamente, até o dia, acho que é dia 25 de maio. No portal, estava lá como disponível. Mas eu não sei se esse disponível é a mesma coisa de dizer que vai ficar para a gente, entendeu? Eu não sei o que pode significar isso no final. O que que acontece, professor? Essa próxima data de entrega da atividade, o senhor pode acertar com os alunos. Para que a gente pudesse seguir com o calendário, nós já iniciamos o novo módulo. Mas fica disponível para eles por até 2, 60 dias, mas a gente está fechando 30 dias, para eles terem o tempo de cumprir o módulo, que seria basicamente o tempo do presencial. Então, o senhor pode delimitar conosco a data que o senhor vai dar para receber a atividade e a gente vai organizar para os nossos alunos. É, eu acho que é interessante vocês não deixarem passar mais do que 15 dias, tá? Para vocês entregaram tudo. Ainda vai ter a explicação da segunda parte? A hora que a gente terminar essas dúvidas aqui, a gente começa. Então, esses 15 dias aí são viáveis para a gente, sim, para a gente fazer. Porque se passar, não tem jeito. O que que tu vai fazer? Tu vai fazer outra coisa antes, vai deixar para pensar no exercício depois. Aí tu já esqueceu, aí... Tá, tudo bem. Por mim, tudo bem. Tranquilo. Verdade. Então, professor, seria que dia? A entrega no máximo dia 11? Nós estamos falando... Hoje é 27. É isso aí. Então, no máximo dia 11, certo? Até o dia 11 de maio. Já tem um feriadão aí para você se divertir. Ah, é verdade. É verdade. Fala, Beatriz. Não, já tirei minha dúvida por hora. Professor, boa noite, Maísa. Boa noite, Maísa. A terceira questão, o senhor pode dar uma clareada, sim? A gente faz aí. Terceira questão... Dá uma questão. Posso. Posso. O resistor é montado em uma certa placa, de acordo com as especificações. Dados anteriores, mostram que a resistência é 10. Determina a probabilidade de eles estarem dentro das especificações. Ok. Qual é o limite... Bom, então vamos lá. Qual é o limite inferior de especificação? 10? Não, inferior, né? 0,05? Ou não? Qual é... Quanto é a média? Então vamos lá. Quanto é a média? A média é 10? Ah, não, não, não. A média é 10. O limite inferior é 9. O limite inferior é 9. E o limite superior? 11. 11. Ok. E quanto é o desvio? 0,05. Como é que vocês vão calcular? Vai ser igual à questão 1. É igualzinho à questão 1. Anterior, né? Estava a questão número 1. A primeira. É parecida com a segunda. Todas essas questões, elas são parecidas. O que vocês têm que entender é média, desvio quadrão, limite inferior, limite inferior. E aí, resolveu. Obrigada. Me ajudou? Me ajudou. Eu acho. Eu respondi as outras questões, então acho que eu não consigo responder. É, né? Próximo. Alguma pergunta da lista número 2? Lista número 2? É, da aula 2. É, sim. Tem uma lista da número 2 também. Só que, pelo que eu vi lá na lista número 2, a gente ainda não chegou lá. Ou chegou e eu não lembro. O meu portal só abre a 2 depois que eu mandar a 1. Não, ele abre. Ele abre. A minha abriu é porque tu tem que visualizar tudo lá da 1. Não. Para mim, para sim, não. Para mim, não estou conseguindo visualizar nada enquanto eu não finalizar as atividades da 1. Isso mesmo. É isso mesmo. Você só consegue visualizar a 2 depois que eu enviar a lista da 1, é isso? Isso. No meu portal eu só consigo depois que eu mandar. Mas é isso mesmo. Eu consegui acessar o 2 sem enviar a atividade. Eu também. Também consegui. Eu também consigo. Normal. Normal. É só não submeter. Não, é porque realmente tem que entrar em cada item daquele lá nas atividades 1. Aí ele vai ficar azulzinho, verdinho, sei lá. Aí ele vai pular para a atividade 2 depois que tu clica. Aí responde também a avaliação da aula. Tem que responder. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas no nosso encontro a gente falou sobre o conteúdo da aula 1 e 2. E agora? Pode comentar quem viu a lista 2. Fique à vontade aí. Eu vi a lista. Isso é fato. Eu vi a lista. Agora, se eu tentei responder a lista, é uma outra questão. Tentei responder a questão 1. A lista 1. A 2 eu não tentei. Já teve a explicação dessa aula? Sim. Foi no nosso primeiro encontro. Não. A lista 2 é um assunto específico. Diferente dessa... É como se fosse uma continuação. Não é isso? Sim. Eu não lembro da gente ter tido apenas o encontro que foi explicado referente à atividade da lista 1. É. Na verdade, o primeiro encontro, a primeira videoconferência foi referente ao primeiro bloco de conteúdos. E a segunda videoconferência, e acredito que a lista de atividades também é referente ao primeiro bloco de conteúdos. E agora, o segundo encontro, que é esse que o professor está fazendo com vocês. Ele está tirando as dúvidas e depois ele vai passar para a edição no segundo bloco. Eu prefiro estar aqui na quarta aula. Não é isso, professor? Peraí, deixa eu... Olha. Pelo que eu vi no canal do YouTube, tem outras aulas do senhor com outras turmas. Sim. Mas não com a nossa. Até tentei acompanhar algumas, mas... Beatriz, nós fizemos uma videoconferência. E agora é a segunda videoconferência da turma. E agora, o que acontece? Normalmente, no primeiro encontro, eu cubro o conteúdo da aula 1 e aula 2. Isso é o que acontece normalmente. Não é? Teve uma turma que a gente, em função do tempo, a gente não conseguiu entrar na aula 2. Mas aí, eu realmente não me recordo. Só olhando o vídeo. Professor, no dia o senhor disse que ia retornar na aula anterior, vou revisar o que estava faltando e aí o senhor daria continuidade para a aula 2. O senhor pode olhar o nosso vídeo, o senhor disse, no final, sim. Tá. Ok. Mas aí, o que acontece? Eu não sabia, eu fui informado depois, que o calendário de vocês já estava acabando. E aquele meu encontro era um encontro que você já estava no limite do tempo do calendário de vocês. É o que nós fizemos junto com a outra turma, com uma turma de Manaus. E aí, junto com a outra turma de Manaus, estávamos seguindo o calendário certinho. Ah, tá. Entendi. Bom, mas... E aí, também, eu até falei, né? Eu falei com o pessoal, olha, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, assistam as videoaulas das outras turmas, porque, numa videoaula, de uma para a outra, eu sempre explico de forma diferente, né? O assunto. Bom, como é que a gente vai fazer? vocês têm que... a gente tem que ter uma diretriz aqui, né? Isso aqui são os conteúdos. Na aula 1, introdução, e aí a gente cobre toda essa parte de estatística descritiva, média, padrão, distribuição normal. Essa aula 2, eu não me lembro de a gente ter visto capabilidade, entendeu? Ok. Ok. E aí, a gente tem a aula 3 e a aula 4. A gente não viu essa parte de capabilidade, não. CP, CPK, a gente não chegou a ver nada. É, né? Tá. Então, tá bom. Então, vamos ser práticos, porque o tempo está passando. Eu vou entrar nesse conteúdo aqui da aula 2, não é? Com vocês. Fazer uma explicação, apesar de que também tem esse conteúdo, tá? Em outros vídeos, na plataforma. E a gente marca um segundo encontro para fechar esse conteúdo aqui de aula 3 e 4. Pode ser assim? Sim, ou? Pode sim. Pode sim. Então, muito bem. Deixa eu abrir aqui. E, e no final, eu disponibilizo os slides para vocês. Muito bem. Vamos lá, gente. A aula 2, ela é uma aula relacionada com esses três tópicos aqui, né? Teorema do limite central, tolerância natural, medidas de avaliação, seis sigma, e a gente fala também de capabilidade. O teste de hipótese acaba falando para a aula 3. O slide está desatualizado aqui. CP, CPK, capabilidade, uma medida de capabilidade relacionada com desempenho de processo, chamado de FPY, ou rendimento da primeira vez, e nível sigma. nós vamos entrar nesse conteúdo aqui agora. Teorema do limite central, ele é um dos teoremas fundamentais da estatística, que ele nos postula o seguinte, quando você está analisando populações e tentando entender como é o formato da distribuição dessas populações, a maioria das distribuições que nós encontramos em processos industriais, por exemplo, elas obedecem uma distribuição normal. Mas isso nem sempre é verdade. Existem processos que se comportam de acordo com as distribuições das mais diversas possíveis. O que foi que os estatísticos descobriram? Eles descobriram o seguinte, que quando você está analisando um processo, você está coletando dados desse processo, se você analisar o formato das médias das amostras, esse formato sempre vai obedecer uma distribuição normal. E aí eles postularam isso como o teorema do limite central. Então, o que diz o teorema do limite central? Eu não sei qual é o formato da população, mas se nós coletarmos amostras dessa população e calcularmos a média dessas amostras, o formato da distribuição da média das amostras, ele vai obedecer uma distribuição normal. Esse postulado é importante porque quando nós estamos analisando os dados de acordo com a distribuição normal, nós conseguimos fazer previsões. A gente consegue saber qual é a proporção até um determinado ponto, qual é a proporção até outro ponto, o centro da distribuição vai ter metade da proporção ou da probabilidade daqueles dados, nós conseguimos fazer previsões. Tudo isso em função dessa característica chamada teorema do limite central. Muito bem, mas como é que isso funciona na prática? Eu costumo exemplificar para a gente visualizar esse teorema do limite central utilizando o próprio Excel. Então, deixa eu abrir aqui uma planilha do Excel para nós fazermos uma simulação. O Excel tem uma função chamada aleatória. O que essa função faz? Ela me traz um número aleatório entre 0 e 1. Então, imagina que eu vou pegar uma coluna aqui de 300 números aleatórios e vou puxar aqui uma quantidade de colunas aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu gerei uma massa de dados completamente aleatórios. se nós for fazer um gráfico de qualquer uma dessas colunas aqui, o que que nós vamos ver? Nós vamos ver uma distribuição com um formato que a gente não vai conseguir identificar. Então, eu vou usar aqui a janela de dados do Excel. Essas aqui de análise de dados. Vocês lembram da primeira aula dos dados? Essa telinha aqui. E eu vou habilitar a função histograma. Vou pegar uma coluna qualquer. e vou para o resultado gráfico. Pedir para o Excel montar o histograma. E o que foi que ele me trouxe? Se a gente olhar para esse gráfico aqui, a gente não consegue identificar o formato para essa distribuição. E faz sentido porque eu usei uma função que é aleatória. Então ela saiu gerando números aleatórios. E se a gente for olhar isso num gráfico de histograma, porque a gente vai ver alguma coisa sem uma forma definida. Agora eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou ver aqui no final nessa coluna aqui eu vou pegar uma média de alguns números daqui do meio. Uma amostra daqui do meio. Então o que eu tenho aqui nesse ponto é uma média de uma determinada amostra que eu peguei aqui no meio. E agora eu vou fazer isso para uma porção daquelas colunas lá. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei algumas amostras e calculei a média dessa mesma população que tem esse formato estranho aqui. E agora eu vou fazer um histograma só dessa coluna aqui. vou aqui em dados análise de dados vou ter que desmarcar aqui. Análise de dados histograma e eu vou pegar o histograma dessa coluna aqui com essas médias. E olha só o que aconteceu com o grafo. ele já se aproxima do gráfico de uma distribuição normal. A gente já consegue visualizar aquele formato de montanha aqui. Então esse é uma característica poderosa quando você está fazendo análise estatísticas. Então voltando deixa eu ir aqui para os lados. então o teorema do limite central ele nos traz essa característica independente do formato da distribuição quando nós coletamos amostras e calculamos a média das amostras o formato da distribuição da média das amostras é o formato de uma distribuição normal. Muito bem. isso nos ajuda a fazer previsões. Quais são as previsões? Dados que estão encaixados em uma distribuição normal eles funcionam dessa forma. Nós podemos dizer que aqui no centro da distribuição e aqui a gente está utilizando a ideia da distribuição normal padronizada a distribuição normal padronizada a média é zero e o desvio padrão é um mas aqui no centro da distribuição a distância do centro até um desvio padrão abaixo da média e um desvio padrão acima da média 68% de todos os dados vão estar lá então entre a média e mais ou menos um desvio padrão 68% dos dados vão estar entre a média e mais ou menos dois desvios padrão nós vamos encontrar 95% dos dados e entre a média e mais ou menos três desvios padrão nós vamos encontrar 99% dos dados então olha só se a gente for um daqueles exercícios que nós estávamos fazendo agora aquele primeiro exercício a média era 50 o desvio padrão era dois e aí a gente queria calcular qual era a proporção abaixo de 48 e qual era a proporção acima de 55 lembra muito bem então deixa eu voltar aqui então se a média a média está aqui em 50 a média está aqui em 50 o desvio padrão era quanto mesmo naquele primeiro no primeiro exercício 2 desvio padrão 2 então o que é menos um desvio padrão menos um desvio padrão é 48 o que é mais um desvio padrão mais um desvio padrão 52 menos 2 menos 2 desvio padrão 46 mais 2 desvio padrão 54 e naquele primeiro exercício o limite inferior de especificação era 48 e o limite inferior a 55 então se eu tenho entre a média e mais ou menos um desvio padrão 68 por cento dos dados você já percebe de cara que você vai ter uma proporção de defeitos bem grande aqui nessa região uma proporção de defeitos na casa dos 15 por cento de 10 a 15 por cento de defeitos então quando você está utilizando os dados e observando de acordo com a previsibilidade que a distribuição normal te dá você consegue fazer inferências sobre o comportamento do processo nesse exemplo que a gente nesse exercício que a gente fez o limite inferior de especificação estava bem aqui e o limite superior de especificação estava bem aqui no 55 então essa daqui é a proporção de defeitos abaixo de 48 e aqui a proporção de defeitos acima de 55 o que que seria um processo digamos assim um processo bem ajustado seria um processo onde esse 48 ele representasse menos três desvios padrão e esse processo aqui e o limite superior aqui representasse mais três desvios padrão agora só que tem um detalhe quando nós estamos falando em especificações a gente não consegue ficar mudando as especificações as especificações normalmente elas são determinadas pelo cliente então a única coisa que nós podemos fazer é mudar o processo então se o meu limite inferior é 48 se o meu limite superior é 55 e eu quero melhorar o processo só tem um jeito é diminuir as variações do processo para que ele encaixe dentro das especificações ora mas se a gente para fazer isso o que nós temos que fazer nesse caso específico aqui nós temos que deslocar a média não mais 50 a média teria que deslocar para cá e teríamos que diminuir o desvio padrão para que o processo vamos supor que a gente trouxer a média aqui para 51 e o desvio padrão para 1 aí a gente consegue ter o processo mais controlado então essa é a ideia quando nós estamos analisando de acordo com a distribuição normal o que a gente quer é padronizar o nosso método de análise e conseguir trazer todas as informações para o universo da distribuição normal padronizada e qual é o universo da distribuição normal padronizada é o universo onde é o universo eu tenho que fechar o arquivo e abrir de novo é o universo onde entre a média e mais ou menos um desvio padrão você vai encontrar 68% entre a média e mais ou menos dois desvios padrão 95% e entre a média e mais ou menos três desvios padrão 99% dos dados essa região entre a média e mais ou menos três desvios padrão é chamada de região de tolerância natural e não importa o que não importa como estão as especificações os dados eles sempre vão se acomodar entre a média e mais ou menos três desvios desvios padrão esse é o primeiro conceito de capabilidade para a gente dizer que um processo é capaz de atender as especificações essa região média mais ou menos três desvios padrão tem que estar dentro da região de especificação do processo ou do produto que você está administrando é a chamada região de tolerância natural do sexismo então essa é uma das que a gente procura memorizar como a regra do 68 95 99 todo mundo está me acompanhando aí dúvidas perguntas não está tudo bem tudo bem então quando a especificação do processo ou os limites de especificação estão exatamente iguais aos limites de tolerância natural a gente diz que o processo está no seu limite de capabilidade os limites de controle são exatamente iguais aos limites de especificação isso equivale a um índice de defeito aproximado de 0,27 por quê? porque 99,73 vai estar dentro desses limites o que está fora é o complementar ao 100% professor uma dúvida mesmo quando a gente está com o processo capaz dentro desses 99,73 mas o processo varia muito ele vai muito próximo aos limites isso é bom com o processo? Não variações na média não é bom não é bom o primeiro ponto do controle de processos é o conceito de estabilidade o que é estabilidade? é o processo se permanecer estável a média dele permanecer estável ao longo do tempo a média do processo permanecer estável ao longo do tempo então é o que a gente procura apresentar aqui nesse slide eu quero que o processo seja capaz a primeira regra é estabilidade então se uma hora você coleta amostras ele está com uma determinada média e com uma determinada variabilidade aí você coleta uma outra amostra a média deslocou o desvio padrão diminuiu ou aumentou você pega uma terceira amostra e ele tem outro comportamento aqui o processo ele está fora de controle existem causas especiais que estão fazendo ele ficar fora de controle você tem que remover essas causas especiais a primeira coisa que você tem que garantir é estabilidade mas quando elas estão próximas aos extremos de certa forma elas não se anulam ficando próximo a média o que você está querendo dizer com próximo ao extremo próximo ao limite superior inferior eu coleto uma amostra que ele me dá próximo ao meu limite superior outro me dá próximo ao limite inferior quando eu vou tirar a média deles dois ele não fica bem próximo tá a média a média pode ficar próximo do centro mas o desvio padrão vai ficar grande né certo porque o estudo de capabilidade ele não leva em consideração somente a média a média e o desvio padrão quais são quais são bom então voltando a primeira coisa que nós temos que ter é a estabilidade estabilidade não somente da média mas estabilidade do desvio padrão também depois que o processo está estável nós podemos pensar em aumentar a sua capabilidade como é que eu aumento a capabilidade diminuindo o desvio padrão então existem dois indicadores de capabilidade um indicador chamado CP e outro indicador chamado CPK então imagina essa visualização o tempo e limite superior limite inferior e a gente sai coletando dados aqui ao longo do tempo no processo com esses dados a gente calcula a média e calcula o desvio padrão os limites de controle chamado limite superior de controle e limite inferior de controle eles são calculados em função do desvio padrão essa 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 área aqui é a média mais três desvios padrão para cima a média mais três desvios menos três desvios padrão para baixo essa é a região de tolerância natural o processo a gente pode dizer que o processo é um processo capaz quando essa região aqui de tolerância natural essa faixa onde os dados variam ela é inferior a faixa de especificação então a gente tem aqui a faixa de especificação e a faixa de variação do processo o processo fica variando aqui mas ele não sai das especificações isso é um processo capaz existem duas formas de a gente medir esse representar essa ideia de capabilidade de forma numérica uma é utilizando o indicador chamado CP o que é o indicador CP? a gente simplesmente mede a largura da especificação essa largura aqui essa distância do limite superior para o limite inferior e divide por essa largura aqui da especificação essa largura aqui da região de tolerância natural que é 3 de quadrão para cima 3 de quadrão para baixo então essa é a fórmula do CP quando esses dois valores quando essa largura aqui essa distância entre o limite superior e inferior for exatamente igual a a a tolerância natural nós estamos nessa condição limite aqui essa condição limite e aquele resultado vai ser igual o CP vai dar 1 quando os limites de controle forem exatamente iguais aos limites de especificação bom CP igual a 1 não significa um processo capaz ele está no limite da capabilidade a gente vai dizer que o processo ele é capaz quando o CP ele for na faixa de 1.33 ou maior e nós podemos imaginemos que o processo não é capaz quando o CP é menor do que 1 quer dizer quando essa faixa aqui de variação do processo é maior do que essa faixa permitida pelas especificações nesse caso aí o CP vai ser menor do que 1 ok esse é o indicador CP tem um outro indicador chamado CPK no indicador CPK a gente analisa da seguinte forma muito bem se o meu processo estiver exatamente aqui no centro das especificações eu sei que eu vou ter três dias de espadrão para cá três dias de espadrão para lá mas o processo ele pode estar deslocado não dá isso aqui dá uma figura aqui mas o processo ele pode estar deslocado deixa eu fazer isso essa essa esses dados aqui eles podem se aproximar para o limite superior ou eles podem se aproximar para o limite inferior a média do processo pode ficar oscilando então quando a média do processo ela oscila ou se aproximando do limite inferior ou subindo aqui se aproximando do limite superior a gente a gente tem uma forma alternativa de calcular a capabilidade que é utilizando um indicador chamado cpk a gente mede só na direção que a média do processo está se aproximando então se a média do processo estiver se aproximando do limite superior a gente vai fazer limite superior menos a média então como nós estamos calculando só a metade de cima a gente divide só pela metade metade de 6 é 3 se a média estiver se aproximando para baixo do limite inferior a gente calcula só essa distância da média pelo limite inferior então y lombar aqui é a representação da média do processo e divide pela metade metade de 6 é 3 esse é chamado de CPK ou o indicador de capabilidade do processo onde nós estamos levando em consideração que o processo está deslocado do centro muito bem o critério de aceitação continua o mesmo CPK acima de 1.33 é um processo capaz e abaixo de 1 é um processo não capaz qual é a relação entre CP e CPK se o processo está deslocado do centro acaba que se eu não consigo centralizar eu tenho que diminuir mais as variações para que a capabilidade aumente então aqui é só uma representação CP igual a 1 entre o limite entre o centro e o limite superior ou entre o centro e o limite inferior eu só consigo colocar três desvios padrão CP igual a 1 condição e limite de capabilidade se entre o centro do processo e o limite superior nós conseguimos colocar quatro desvios padrão CP vai dar 1.33 se entre o centro do processo e o limite superior ou inferior de especificação nós conseguimos colocar cinco desvios padrão capabilidade é 1.66 a condição ótima a condição excelência é quando a gente consegue colocar seis desvios padrão entre o centro do processo e o seu limite superior ou entre o centro do processo e o seu limite inferior essa condição aqui o cálculo do CP ou do CPK ele vai ser igual a 2 essa condição de qualidade que deu origem ao nome 6 sigma então quando se fala do ponto de vista de capabilidade de processo o que é 6 sigma um processo 6 sigma é um processo onde a distância entre o centro e o limite de especificação mais próximo é equivalente a 6 desvios padrão quando isso acontece a faixa a proporção de produtos fora de especificação equivale a 3,4 por milhão 3,4 por milhão foi daí que veio a origem do nome 6 sigma então o nível sigma o índice sigma ele é uma medida de capabilidade também ok muito bem aí nós temos aí diversões para vocês esses são os exercícios da lista então tem um determinado processo tem os seus limites de especificação esses são os dados coletados do processo aí vocês tem que calcular CP e CPK como vocês vão calcular utilizando essas equações equação de CP equação de CPK vamos analisar com os critérios de aceitação e avaliar vamos vamos aqui eu já exercício não interessa então vamos ver por exemplo naquele exemplo que a gente fez aquele primeiro exemplo deixa eu parar então aquele primeiro exemplo que nós estávamos calculando lembra? deixa eu mexer mexer tudo aqui tá 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 é aqui então esse esse daqui que a gente calculou a proporção abaixo de 48 depois a gente calculou a proporção né p de x acima de 55 né mas nesse caso aqui vamos calcular o cp e o cpk qual é a qual é a fórmula do cp cp é igual a limite superior de especificação menos limite inferior de especificação dividido por 6 vezes o desvio padrão então olha só quanto é que deu o cp 0,58 0,58 é menor que 1 o que que isso significa menor que 1 processo não capaz processo não capaz bom e calculando pelo cpk olha pelo cpk nós temos que primeiro né é ver qual é a menor distância então vou ver qual é a menor distância eu tenho aqui da média para o limite inferior e eu tenho a distância aqui do limite superior para a média então a menor distância é da média para o limite inferior então esse é o caso mais crítico aqui o caso mais crítico da média da média para o limite inferior então a gente vai calcular o cpk para o limite inferior qual é a fórmula do cpk para o limite inferior é a média menos o limite inferior dividido por três vezes o desvio padrão o cpk deu pior ainda pior ainda deu menor do que 0,5 conclusão é a mesma menor do que um processo não capaz bom isso eu já sabia né porque o índice de efeito aqui ele está na casa de 12% a região de tolerância natural a região onde 98% dos dados vão estar no processo é uma região de 98% 99% essa é a região de tolerância natural então qualquer processo com índice de defeito acima de 1% o cpk dele seguramente é menor do que 1% e professor oi refaz esse cálculo do cpk pra mim por favor qual deles o cpk o cpk o cpk você vai então vamos lá olha olha a tua postil olha como é o cálculo do cpk cpk você vai pegar o mínimo você vai fazer esse ou esse o limite superior menos a média ou é um dos dois e isso dos dois você vai você vai você primeiro verifica qual dos dois aqui é o menor tem algumas literaturas que falam assim chama esse cara aqui como é limite superior chama ele de cp1 o u é de upper e chama esse cara aqui de cpl o l o l de lower de inferior porque é do limite inferior então na realidade você calcula os dois só que o cpk vai ser o menor dos dois valores é o pior caso tá é o pior caso você vai sempre fazer isso o que foi que eu fiz eu peguei eu peguei aqui e fiz a a a a média menos o limite inferior e aqui eu fiz o limite superior menos a média o menor foi esse daqui então eu calculei com base nele calculei o cpk tudo bem sim beleza deixa eu só lhe perguntar aqui uma dúvida esses valores do 2 e do 5 eles algum eles podem dar negativos ou eles sempre tem que ser positivos na tabela essa é a ótima pergunta querido quando que eu vou ter um cpk negativo quando a média tiver fora desse intervalo aqui quando a média estiver fora do intervalo por exemplo ou nesse vamos voltar para cá vamos voltar para o limite inferior é 48 o limite superior é 55 se a média estiver fora desse intervalo aqui o cpk vai dar negativo e o que que significa um cpk negativo significa processo não 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 capaz ele ele sei lá está incapaz porque vamos supor que a média é 40 como o limite inferior de especificação é 48 se a média do processo está em 40 para tudo que eu quero descer o processo está muito ruim então a primeira condição para estudo de capabilidade é que a média esteja dentro dos limites de especificação se isso não acontece o teu cpk ele vai ter um valor negativo tudo bem sim show de bola vamos lá então aí vocês tem aqui diversão 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 para vocês fazerem mais diversão mais diversão está lá na postil ah outra coisa eu estava pensando aqui vocês me enganaram porque no aqui é um quiz porque porque vocês disseram ah eu não consegui ver a lista de exercícios mas a lista de exercícios ela está na postila no arquivo que vocês recebem está lá no final não está não está 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 né e a última página não é sim são as últimas páginas pois é né pois é vocês tentam me enganar mas não conseguem só dá lá dois professor não entendi é só da aula dois que tem a lista de exercícios é mesmo é da três não está pois é a gente está falando da aula dois a gente está falando da aula dois poxa eu não consegui acessar a lista de exercícios mas está lá o material sim 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 você não consegue acessar ainda no passo a passo lá no site no no material está lá muito bem fecha parênteses mas ok a gente está se adaptando a esse mundo virtual muito bem então o nível sigma a gente pode calcular o nível sigma com base nas especificações do processo ou pode também calcular com base no índice de defeitos com base nas especificações o nível sigma ele é um indicador como o cpk o nível sigma o cálculo do nível sigma ele é muito parecido com o cálculo do cpk se você olhar qual é a diferença desse cálculo aqui do cálculo do cpk o cálculo do cpk tem um 3 aqui embaixo então o nível sigma é igual a 3 vezes o cpk é a mesma forma lembra que eu falei pra vocês cpk igual a 2 era a mesma coisa que nível sigma 6 aqui atrás cpk igual a 2 é a mesma coisa que nível sigma igual a 6 o que é cpk igual a 2 a gente consegue colocar 6 desvios padrão entre o centro do processo e o limite de especificação mais próximo superior ou inferior então quando nós temos especificações quando eu sei a média do processo o desvio padrão do processo tem um limite inferior e tem um limite inferior a gente consegue calcular o nível sigma com base nas especificações facinho aqui um exemplo esse exemplo ele está lá na postila de vocês está aqui em forma de slide mas ele está lá na postila também então a média do processo 682 desvio padrão 2 limite superior 686 como é que eu calculo o nível sigma é igual a 1 cpk a gente vai ver essa distância para o limite mais próximo então essa distância aqui é uma distância de 4 uma distância de 4 682 para 686 uma distância de valores absolutos de 4 ok quantos desvios padrão eu consigo colocar aqui olha o valor do desvio padrão é 2 eu só consigo colocar dois desvios padrão é o nível sigma desse processo processo nível sigma 2 ok bom mas às vezes você está analisando o processo que ele não tem limite de especificação ele não tem um limite inferior e um limite superior ele é um processo onde a gente faz uma inspeção por atributo por exemplo a gente pega o produto olha o produto e aprova ou rejeita e o que você vai ter é um índice de defeito um índice de aprovação ou um índice de rejeição bom o que foi feito em casos assim você calcula a proporção de defeitos por unidade produzida multiplica por um milhão e aí a gente tem um indicador chamado DPM e aí calcula o nível sigma utilizando essa equação aqui 0,8406 mais 29 17 menos 2,2 2,1 vezes logaritmo imperiano DPM professor essa equação é padrão? essa equação é padrão essa equação ela foi emitida através de uma análise de degressão de defeito probabilidade defeito probabilidade defeito probabilidade e aí foi encontrada essa equação aqui então essa é a equação para você calcular o nível sigma com base em defeitos entendi então ela foi calculada assim porque se eu tenho um nível sigma 6 os defeitos por milhão 13,4 nível sigma 4 defeito por milhão 6.291 nível sigma 2 defeito por milhão 308 aí os estatísticos eles fizeram uma ação de regressão relacionando essas duas colunas aqui chegaram nessa fórmula professor como é que faz uma equação de regressão? a gente vai falar na nossa próxima aula como fazer uma equação de regressão existe uma uma análise que foi feita pelos estatísticos que é o seguinte mesmo um processo com nível sigma 6 ao longo do tempo pode ser que ele fique oscilando em torno da média qual seria a máxima oscilação permitida para que esse processo continue ainda sendo classificado como um processo nível sigma 6 então com base em alguns estudos um dos andadores do programa 6 sigma o Mike ele fez uma análise e ele postulou o que? a máxima oscilação permitida é uma oscilação de um desvio padrão e meio em um processo nível sigma 6 para que ele ainda tenha a digamos assim o status de um processo nível sigma 6 ou um processo 6 então a gente vai encontrar muito na literatura essa relação do deslocamento de 1.5 sigma bom e um outro indicador também de indicador de desempenho de processos é um indicador chamado FPI Y ou first past yields traduzindo seria o rendimento da primeira vez o que é esse rendimento da primeira vez eu imagino um processo que no final dele nós fazemos uma expressão para dizer se ele está dentro das especificações se ele tiver ok ele vai para a saída ou para o processo seguinte se ele não tiver ok ele vai para uma área onde ele vai ser analisado para saber se ele pode se consertar se ele puder ser consertado vai ser feito um reparo e ele volta ou se não se não puder ser consertado ele vira sucar e a maioria dos processos eles tem essa dinâmica aqui o que se espera é que no final a gente tenha uma quantidade bem maior de produtos bons aqui do que produtos que não tem conceito FBY é um indicador onde a gente vai procurar medir qual é o rendimento da primeira vez qual é a quantidade de produtos que são produzidos e passam na inspeção na primeira inspeção sem apresentar nenhum problema e vão passar o processo seguinte então o FBY ele está aqui nessa primeira faixa agora imagina o seguinte eu tenho um processo que ele tem um determinado FBY eu concateno com outro processo que tem um outro FBY o rendimento total vai ser o produto do rendimento desses dois processos então o índice de passagem direta ele é fruto do produto do índice individual de cada fato do processo então você vai acrescentando imagina o seguinte um processo individual fala falou um processo individual imagina que ele tem um rendimento de 99% então um nível de qualidade bom 99% eu concateno com o segundo processo que ele também tem um nível de qualidade bom 99% e um terceiro e um quarto quatro processos com um ótimo índice individual qual é o índice total o índice total é de 96% então olha só por mais que a gente tenha processos com índice de qualidade individuais muito alto bons considerado bons somente 1% quando a gente concatena eles o índice geral é de 96 quer dizer somente 96% dos produtos que entram aqui conseguem chegar até a saída sem apresentar nenhum efeito então isso é o que é o chamado de FPI tudo começou lá na Motorola e foi lá que começou o 6 signos porque eles fizeram essa pergunta eles se perguntaram na época eles faziam pagers então o processo de produção do pager ele tinha aproximadamente 100 etapas e eles queriam saber qual deveria ser o índice individual de cada processo para que no final o rendimento final ele fosse de 98% quer dizer 98% de todos os produtos passassem todas as 100 etapas sem apresentar nenhum defeito aí eles fizeram a conta inversa fizeram a conta inversa pode ter que ser o rendimento individual dos 100 processos e aqui vira uma potência porque porque se eu tenho 4 99 vezes 99 vezes 99 vezes 99 0,99 é a mesma coisa que 0,99 elevado a 4 a potência então a potência aqui é a quantidade de etapas do processo então foi essa pergunta que eles fizeram se eu tenho 100 etapas do processo qual tem que ser o rendimento individual para que o rendimento total seja 0,98 e aí eles acharam esse número 99,997 que me dá um índice de defeito aí de 3,4 partes por milhão então 3,4 partes por milhão é o índice de defeito de um processo nível 5 a 6 então foi daí que veio 6,5 muito bem aí aqui vocês tem exercícios para vocês se divertirem olha o processo tem 98% segundo 99 terceiro 97 4,98 qual é o rendimento é só fazer igual o exemplo aqui e outro exercício e terminou muito bem vamos lá passei muito rápido é só fazer os exercícios e me entregar show de bola muito bem então o que que vocês vão fazer na próxima segunda-feira até agora a noite esse horário é tranquilo na próxima segunda-feira nesse horário a gente se encontra e a gente vai fazer um bate-papo das aulas 3 e 4 fechado o que que vocês têm até segunda-feira vocês têm que terminar a lista da primeira aula terminada e a gente está na segunda aula leia o material da aula 3 leia o material da aula 4 para a gente na segunda-feira matar rápido tudo bem fechado professor boa noite boa noite quem está falando sou eu Tairone fala Tairone é o seguinte uma dúvida é a questão da lista 3 e da lista 4 não tem as tabelas não tem é verdade aconteceu um problema na hora de mandar o material para vocês já me fizeram essa pergunta eu fui olhar na hora que foi impresso que você as tabelas eu já tinha respondido para alguém mas mas Bianca eu vou te mandar também o material com as tabelas da lista de exercícios com as tabelas da aula 3 e 4 tá bem pode mandar professor pode mandar mandou bem vai ser disponibilizado naquele portal mesmo do C8 o Ricardo vai mandar para a gente e a gente encaminha para vocês que aí fica mais tranquilo a gente pode compartilhar por e-mail ou pode também deixar disponível pelo portal tá bem beleza se puder disponibilizar junto com os slides aí ficaria até melhor na hora que a gente terminar aqui eu vou mandar esses slides para cadê ela? sumiu? sumiu ah né fica mudando aqui né eu vou eu vou mandar para ela e ela encaminha para vocês beleza 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 então acho que é isso hein por hoje é isso EPSO obrigada boa noite nova videoconferência na segunda-feira não é? sim próxima segunda-feira ok então só para eu criar o link aí eu encaminho para a Bianca e ela repassa para vocês maravilha aproveita em tudo verifique todo o material porque professor eu sugiro que a gente não altere a data de entrega das atividades para não se estender mais então é interessante verifiquem todo o material que vocês estudem tudo para que no próximo encontro vocês realmente tirem as dúvidas e já possam ir direto ao ponto para aproveitar mais esse momento de troca com o professor beleza é isso aí é isso aí gente o senhor tem um tempinho só para tirar meio que uma dúvida não sei se é só minha mas também pode ser de muitas pessoas já que o senhor tem uma vivência com a questão também da qualidade junto ao C-Figma o senhor poderia pode ser bem rápido mesmo pelo menos meio que explanar um pouco como é que faz essa aplicação no dia a dia desde o desde o momento ali que a gente vai iniciar com a coleta de dados fazer o tratamento e tudo mais e aí utilizando também algumas outras técnicas hoje em dia que são são bem utilizadas também se eu puder pelo menos dar só um panorama para a gente muito grato ok Terone sem problema nenhum bom primeiro essa disciplina o nome da disciplina é estatística aplicada ao C-Figma ao longo da pós-graduação de vocês vocês vão ter módulos específicos para isso daí que você está me perguntando tem um módulo para você como eu vou fazer a aplicação de ferramentas gráficas como eu vou fazer definição análise implementação de melhoria e controle definição medição análise implementação de melhoria de controle que o que você está falando é a metodologia então lá na introdução da primeira aula no começo da apostila e eu também vou mandar nos slides tem o passo a passo da aplicação da metodologia do C-Figma a estatística é só uma ferramenta então a metodologia é o D-MIC definir o problema medir analisar implementar melhorias e controlar Bele? Respondi rapidinho mais ou menos mas tudo bem é cheio de bola muito bem então gente beleza vamos parando por aqui para não ficar muito cansativo a gente já vai para 2 horas de encontro e aí leia o material faça os exercícios e na próxima segunda-feira a gente fecha esse assunto tá bom? tá bom boa noite tchau tchau boa noite abraço com Deus boa noite tchau tchau tchau